Ó, ainda bem que você não ligou pra mãe. Por quê? Porque ela ia falar assim, abre a porta. Aqui, ó. É, eu que achei. Eu acho que ele é três em um. O que que é? Abre aí, vamos ver. Ele é liquidificador, ele é triturador, entendeu? Nossa, pai, se você liga pra ela pra perguntar, ela ia ficar brava. Na nossa frente. Vai aqui, ó. Ele é triturador de alimento. E ele também é... Vamos levar lá, porque tem muita pecinha aqui, Guilherme. Será que vai... Aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu preciso disso aqui, disso aqui. Não dá conta de montar isso aí? Hã? Não dá conta de montar isso aí? Eu acho que dá. Não, isso aqui é pra triturador. Isso aqui é pra triturar o alimento, ó. Olha as lâminas aqui, ó. É, isso aqui é o... Esse aqui. Isso aqui é o que eu preciso disso aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vai lá. Dá aquele chão lá e... Beleza. E vai sem açúcar mesmo. Ué, açúcar de laranja puro. Você quer açúcar? Não, vai puro mesmo. Hã? Vai puro. Reco-lí, reco-lí, reco-lí. Reco-lí, reco-lí. Reco-lí, reco-lí. Reco-lí. Reco-lí.